Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. E eu sou o Gabriel. E hoje, gente, é Halloween. É 31 de outubro. Hoje é dia 31 de outubro, é Halloween. A gente decidiu sair de casa pra explorar um pouquinho o que tem aqui nos Estados Unidos durante o Halloween. A gente veio pra Winter Park, uma cidade aqui próxima de Orlando e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês o que acontece nessa data. Só falando uma coisa, o Gabriel que vai vlogar pra vocês hoje porque eu tô muito doente. A Isabela tá meio doente. Tô tipo morrendo, mas a gente não podia perder essa oportunidade de passar o nosso segundo Halloween aqui nos Estados Unidos e mostra a minha roupa. Olha galera, olha o outfit dela, olha como ela tá com um corvinho ali e tudo mais, sei o que. Pra quem não entender, ela tá de espantalho, ok? Só deixando claro que eu não ia vir fantasiado, isso aqui foi uma coisa de última hora, mas eu adorei, eu achei que ficou muito legal. E aí esse corvo aqui a gente achou no lixo da Party City. Verdade. E aí eu coloquei ele aqui no meu braço porque eu sou tipo um espantalho, mas tá adiantando nada, né? Eu tô assustando ninguém que até o corvo tá aqui no meu braço. Até o corvo tem você. Ficou afogado, véi. Meu Deus do céu, bora lá. Bora lá. A gente deu uma volta aqui na rua, a gente foi até o final e voltou e não tem uma casa dando doce, achei meio bizarro. A única casa que tem com alguma coisa acontecendo, tá ali na esquina, eles tão com, tipo, música tocando e tem uma galera sentada no quintal, mas... Não tem nada de doce. Não tem nada de doce. Não. E tem outra casa que tá fazendo churrasco, na verdade. Não tem nada decorado, nem nada. Doce, decoração. É. Mas o pessoal tá tudo fantasiado aqui nessa rua, assim, e eles tão indo tudo pra lá. Eu acho que pra lá que é o evento. Fica pra lá. É. Uma coisa que a gente reparou desde o ano passado é que aqui em Orlando não tem muito essa tradição de as criancinhas irem nas casas. Pelo menos não nos bairros que a gente foi, né? De ir na casa, a pessoa tá lá com doce e tals. O que tem muito aqui são eventos. Teve evento o mês de outubro inteiro, mas depois eu vou explicar pra vocês melhor como é que foi. E enfim, vamos andar aqui até chegar na área do evento. Olha, gente, o menino foi lá bater na porta. E não tem, tipo, não tem isso aqui nessa rua. Ninguém atende. Ninguém atende. Aí ele vai desistir, quer ver? Já é o segundo grupo de criança que vai ali. E tenta? É, e tenta, bate na porta, troca a companhia e ninguém sai. Ai, meu Deus, que frustração. Olha lá. Ninguém abre. Ele foi lá de novo, gente. Ele não desistiu. A cara dele. Ai, meu Deus. Ó, a gente tava passando aqui por uma fila gigantesca, como vocês podem ver. E a gente percebeu que tem uma plaquinha aqui falando que ali na frente tem uma haunted house. É uma, mano, tô mal assombrada aqui, tem bem ali? É uma casa mal assombrada. Então você fica aqui na fila esperando e a entrada fica bem ali. Naquela portinha ali. E é basicamente uma casa mal assombrada. É bem legal. Tá tudo escuro, é tudo preto. Tudo preto. Imagina eu gritando com essa voz. Nossa, viu? Ah, não deve ser assustador, né? Meu Deus. É só pra criança. Passando com qualquer coisa. Tem um monte de criancinha entrando ali. Mano, tá tendo fila de galera pegando doce ali. É a única casa da rua. A única casa da rua que tem. Pois é. Meu Deus do céu. Mas pelo menos tem alguém, né? Tem menos um monte. Vou levar lá pra pegar uma bebidinha aqui, ó. O que é esse bagulho aí? Sei não, você vai querer de quem? Eu não vou querer de nada não. Não sei o que é. Vou pegar o laranja. Precidei desse água, não? Sei lá, tô pegando. Tá de graça, tô pegando. Estou de volta agora, alguns dias depois do Halloween ter passado. Eu queria ter gravado esse vídeo antes, mas, gente, tava sem condições. Olha como tá a minha voz. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas eu ainda tô rouca. Eu mal tava conseguindo falar no Halloween. Então, tive que esperar eu melhorar um pouquinho da gripe pra poder vir aqui contar pra vocês como realmente é o Halloween aqui nos Estados Unidos. Não quero que vocês levem isso como verdade absoluta, porque o que eu vou falar nesse vídeo é apenas o meu ponto de vista e as coisas que eu vivi aqui nos Estados Unidos. Até hoje eu só passei Halloween aqui em Orlando por dois anos seguidos e eu nunca vivenciei o Halloween em outros lugares dos Estados Unidos. Eu imagino que seja diferente, porque é que muda muito a cultura de um estado para o outro. Mas vou falar pra vocês como que é passar o Halloween aqui em Orlando. Vou começar falando da impressão que eu, Isabela, tive a minha vida inteira sobre o Halloween nos Estados Unidos. Bom, gente, eu descobri o Halloween quando eu era criança, né? E, obviamente, assim, na minha mente era uau, meu Deus, o Halloween. Dia das bruxas, as pessoas fantasiam e tem doce. E pra mim era como se fosse uma festa, sabe? Uma coisa... Ai, meu Deus, o Halloween. Enfim, sempre tive a vontade de passar o Halloween aqui. E foi um sonho, assim, que eu cultivei por muito tempo e que eu realizei no ano passado e também nesse ano. Mas é um pouco do que a minha mente infantil imaginava. Porque, ok, eu cresci, mas aquela impressão do Halloween ainda continuou na minha cabeça. Pra mim, assim, gente, ia ter música, ia ter um monte de gente fantasiada, um monte de gente conversando, ia ter comidinhas. Ia ter muito trick-or-treat, que é o famoso, como é que é? Doces ou travessuras, que você vai nas casas e tal. E pra mim, os Estados Unidos inteiro era assim. Tipo, todas as casas, todo mundo, começava outubro, já decorava tudo. E, ok. Como que é a realidade? A realidade é que, pelo menos aqui em Orlando, o Halloween começa em agosto, gente. Sim, em agosto. Se vocês não sabem, agosto, setembro, outubro, ainda tá fazendo um calor infernal. Porque, por mais que não seja mais o verão, o calor ainda continua, gente. Agora a gente tá em novembro e ainda tá quente. Provavelmente a gente vai passar o Natal suando, né? O Halloween começa em agosto por conta dos parques. Tanto o parque da Disney quanto o parque da Universal. Em agosto já começa a ter as primeiras festas especiais de Halloween lá na Disney. Eu, inclusive, fui em comecinho de setembro e postei o vídeo aqui no canal mostrando tudo como que é, como que funciona. A festa é maravilhosa, gente. Mas, enfim, em agosto já começa a vender as decorações de casa, de Halloween. Começa a vender fantasia. Começa a ter evento nos parques temáticos aqui, tanto da Disney quanto da Universal. E isso dura até, mais ou menos, dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro acabou tudo. 1º de novembro aqui em Orlando já é Natal. É basicamente assim. Então, eu diria que o Halloween aqui não é dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é tipo assim, o encerramento. É quando já tá acabando. Mas o Halloween dura mesmo assim, esses 3 meses. São 3 meses, assim, super divertidos. Que você passa decorando a sua casa. Vendo pessoas falando sobre Halloween o tempo todo. É muito, muito, muito legal. Esse clima de outono. E morando aqui eu descobri que a minha época preferida, assim, do ano inteiro. Não é nem o Natal. Eu achava que era o Natal. Mas é essa época de outono e de Halloween que eu acho incrível, cara. É surreal ver, tipo assim, gente adulta. Porque no Brasil tem muito disso, né? Tipo assim, coisa de fantasia, coisa de personagem. É muito coisa de criança e adolescente. Mas quando você vira adulto, você tá meio que superior a tudo isso. E eu nunca enxerguei assim, sabe? Eu quero continuar adulta e continuar velha que seja. Eu quero ficar com 70, 80 anos. Ainda gostando dessas coisas, sabe? Ainda prendendo o meu cabelo assim, porque é o que eu gosto de fazer. Ainda decorando a minha casa com decoração de Harry Potter, porque é o que eu realmente gosto. Então, eu descobri que essa época é uma das minhas preferidas aqui, porque todo mundo se joga. Todo mundo se fantasia, independente da idade. Não tem isso de, ah, você é imaturo porque você faz isso. Não, cara. Aqui é pra todo mundo. E eu acho isso incrível. Agora falando especificamente sobre o dia 31 de outubro. Lembra lá da minha mente de criança que permanecia até hoje em dia? Que eu pensava que Halloween ia ser na cidade inteira? Pois é, gente. Por mais que tenha lugares, eu imagino que tenha, né? Cidades nos Estados Unidos. Que fique, tipo assim, a cidade inteira decorada. Todas as casas decoradas. Tudo muito, muito, muito legal. Aqui em Orlando não é muito assim. Orlando mesmo, se eu não me engano, tem, tipo assim, duzentos e poucos mil habitantes só. É uma cidade considerada uma cidade pequena. Tem a parte de casas também. Tem vários bairros, inclusive, que são só casas. Mas pelo menos, assim, uma grande parte da cidade são só apartamentos. E nas áreas que tem apartamento, eles não decoram. Por exemplo, no meu condomínio não teve nada de Halloween, sabe? A gente decorou nossa casa por dentro. Teve alguns vizinhos que colocaram, sei lá, um pisca-pisca laranja na sacada. Ou então, ai, uma abóbora na sacada deles. E só, sabe? Não tem isso de, ai, ficar decorando a parte de fora. O condomínio não decora. E eu pensava que ficava tudo cheio de luzinha e tudo maravilhoso. Pode ser que tenham condomínios que decidam fazer isso. Pode ser que tenham condomínios que façam o trick or treat. Mas aqui no meu e em vários outros aqui do Metro Oeste, não tem isso, cara. Não tem. E, assim, ano passado foi o meu primeiro ano aqui e eu fiquei super decepcionada com isso. Porque eu pensei que era todo lugar. Eu posso citar, tipo assim, quatro bairros pra vocês. Que, na verdade, são cidadezinhas ao que é ao redor. Mas a gente pode considerar também como bairro de Orlando. Porque é tudo muito próximo. Que são Winter Park, Winter Garden, Celebration e Baldwin Park. Que são quatro bairros, assim, gente, mais de ricos. Que tem casarões. E que muitas casas estão decoradas. Não todas. Não são todas. Até em Celebration, que é um lugar, assim, super decorado. E que tem um Halloween super legal. Não são todas as casas que estão decoradas. É... Algumas. Algumas. Pra não dizer uma ou outra. Então eu posso dizer pra vocês que, pelo menos na maior parte de Orlando, não existe o doces ou travessuras. Não existe isso das crianças irem nas ruas pedir doce. Na maior parte, não tem isso, cara. Não tem. Inclusive, as casas ficam com as luzes apagadas pra ninguém ir lá encher o saco. Como vocês viram no comecinho do vídeo aqui, que a gente foi lá em Winter Park. A criancinha foi lá, bateu na casa e ninguém apareceu. Porque, realmente, eles não fazem isso. Dois bairros que eu tenho certeza que fazem trick or treat são Celebration e o Baldwin Park. Fora isso, gente, eu não tenho certeza de mais nenhum que faça. Pode ser que tenha, mas eu não conheço e eu nunca fui. O que acontece no Baldwin Park e em Celebration é que as pessoas realmente vão pras ruas fantasiadas e as crianças e adolescentes também, adulto fantasiado, vai lá de casa em casa. E não, eles não batem na porta pra poder pedir doces ou travessuras. Os donos das casas já ficam de fora, sentados, tipo assim, numa mesinha, na cadeirinha, com os doces lá e você só vai lá e pega. Tem casas que vão além e, tipo assim, os donos fazem pipoca pra entregar pras pessoas na rua. Tem casas que tem projeções, tem casas que tem filmes projetados lá e, tipo assim, é bolha de sabão caindo. Enfim, gente, tem vários casos. Porque aqui em Orlando o foco maior tá nos eventos de Halloween. Esses eventos acontecem durante todo o mês de outubro e, ai, gente, tô muito chateada porque eu queria muito ter ido e eu não fui em quase nenhum deles. E eu preciso confessar que foi por preguiça mesmo, porque a maioria deles acontecem, tipo assim, a uma hora e meia de carro. E eu fiquei meio que preguiça, assim, de ir tão longe assim e depois tem todo o caminho de volta. Enfim, gente, eu tenho, tipo assim, 60 anos por dentro, eu tenho preguiça dessas coisas, mas tem vários eventos super legais que acontecem aqui. Muitos desses eventos são grátis, tem vários deles que são grátis durante o mês inteiro e muitos deles cobram, tipo assim, a entrada por carro, né, nem por pessoa. É tipo, ah, 5 dólares pelo carro. Esses eventos normalmente tem música ao vivo, tem brincadeiras pras crianças, tem o Pumpkin Patch, que é super famoso aqui, que é, tipo assim, as pessoas colhem as abóboras e deixam num lugar lá e você pode ir, tirar foto, comprar as abóboras se você quiser. Tem também o Corn Maze, que é o labirinto da plantação de milho. Tem uns muito legais mesmo, tem alguns que são assustadores. Ano passado a gente foi em uma fazendinha, tem vídeo aqui no canal também, e foi super legal, sabe, foi um dia super tranquilo e tal. E esses eventos acontecem durante o mês inteiro de outubro, geralmente, tipo assim, nos sábados. O evento que a gente foi foi super legal, mas durou só duas horas, foi, se eu não me engano, das 6 da tarde às 8 da noite. É bem rapidinho e você não pode esperar também que você fique até de madrugada nas ruas, porque o Trick or Treat é uma coisa feita principalmente pras crianças. Pros adultos que gostam de beber, gostam de sair com os amigos, você pode ir pra Downtown Orlando, que eles fecham uma rua inteira lá e as pessoas vão fantasiadas, mas o que tem são as baladas, os bares e as pessoas de fantasia na rua. Como eu tava doente, assim, foi um custo pra gente ir no evento do lado de Winter Park, mas foi super legal, ainda bem que a gente foi. A gente não foi no de Downtown, eu queria muito ter ido pra poder ver, eu nunca fui lá. Mas dizem que é super legal, realmente. E por último, o que tem pra fazer no Halloween aqui em Orlando é você ir nos parques. Na Universal tem um evento lá super assustador, eu não fui também, porque eu morro de medo dessas coisas. Quem sabe algum dia, né? Você paga o ingresso à parte, você vai lá e tem várias casas do terror pra você passar muito medo. E tem o evento da Disney também, que não é tão assustador. Praticamente todos os outros parques temáticos aqui de Orlando também vão ter eventos de Halloween. E é basicamente isso, gente. Eu não posso dizer, assim, que foi totalmente decepcionante, porque as minhas expectativas, gente, era a imaginação de criança, sabe? Eu imaginava que ia ser, uau, meu Deus, muita música, não sei o quê. Sendo que, na verdade, o trick-or-treat acontece nas casas das pessoas. Então você não pode esperar que vai ter muita música, porque não faz o menor sentido, gente. O americano é super na deles, assim, eles não gostam de incomodar as outras pessoas. Então como que uma casa vai colocar uma música altíssima lá pra incomodar todo mundo? Não faz o menor sentido, gente. Mas na minha cabeça tinha música, tinha muita agitação e tal, mas não tem. Enfim, gente, é assim que é o Halloween aqui em Orlando. Halloween que se estende desde agosto até o finalzinho de outubro. E, sabe, tem o seu charme. Eu imagino que principalmente pras crianças deva ser muito especial passar o Halloween, porque pra criança tudo é maravilhoso, tudo é festa, tudo é muito legal. E é realmente diferente das coisas que a gente conhece no Brasil. Eu ainda quero passar muitos outros Halloweens aqui nos Estados Unidos, espero que dê certo. E eu também quero passar Halloweens em outros lugares pra saber como é que é, saber as diferenças. E se eu for algum dia, eu conto pra vocês aqui no canal. Então é isso, gente. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, porque agora a gente tá rumo aos 300 mil inscritos! A gente chegou nos 200 mil e agora rumo aos 300, gente. Vamos lá, se inscreva, acompanhe os vídeos aqui do canal e tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho